Porque um produto que fica, sei lá, por 10 euros por unidade, você só para pagar, compensar todas as despesas que você tem, você compra o material a 10 euros e não pode vender a menos de 20 euros. E, portanto, se o mercado do seu produto são 22, 25 euros, você já está a ver que a margem é pequeníssima e na cima tem os impostos, você está em grande desvantagem. E depois vai dizer assim, ah, mas a crise, espera lá, nem sempre o problema é a crise. O problema pode ser que você tenha encargos demasiados para o volume que você tem. Então, significa que o empresário tem que se voltar mais para as vendas do que para fazer com qualidade assim, etc, etc, e só se preocupar com a fabricação. E aí ele vai ter que pensar em vendedores, vai ter que pensar em novos clientes, vai ter que pensar em propaganda, vai ter que pensar em fazer propaganda o mais barato possível, pode ser, por exemplo, com folhetos, distribuir na rua, fazer um ou dois anúncios em rádios, e daí vai, porque se ele não vai vender mais, não é? Cada vez o produto fica por unidade mais caro e o lucro dele cada vez é menor. Então, o mapa orçamental ajuda não é só para fazer a matemática das contas, mas é para as pessoas tirarem conclusões, não é? De qual é o estado de situação da sua empresa, e depois ele olha para ali e vê, eu agora tenho que fazer o quê? Bem, eu posso cortar nos custos. Há muitos empresários que só pensam em cortar nos custos. E também é válido, pois evidentemente, se ele tem não sei quantos trabalhadores, agora já não vende tanto por causa da crise lá fora, e continuou com os mesmos trabalhadores, pois evidentemente não se está a ver como é que ele vai conseguir. Ou ele pensava que ia comprar mais uma máquina, e agora ele vê que não é possível comprar uma máquina, não tem cabimento, não cabe dentro do mapa orçamental. Então ele vai cortar essa despesa. Ele também pode ver que há outras fontes, como telefones e tanta coisa, onde hoje há alternativas, ele também pode cortar e deve cortar, mas tudo tem o seu limite. Ora, o ideal é que ele, como empresário, ele quer é vender, ele quer é ter mais clientes, ele quer é expandir as suas vendas. Aliás, é sabido que há produtos hoje em dia que estão muito baratos, comparado com uns anos atrás. Porquê? Porque o número de vendas é tão grande que a empresa continua a fazer mega lucros, não porque vende com lucro grande, mas porque vende muito. É o caso dos computadores hoje em dia. Hoje em dia, se compararmos o preço de um computador com uns 10 anos atrás, digo-lhe já que o computador é 10 vezes melhor, 10 vezes mais barato. E porquê? Porque todo mundo hoje compra computadores. E quanto mais compram, mais os fabricantes, por unidade, a peça fica barata e vão baixando para poder vender mais. Então, tudo isso se vê no mapa orçamental. Todas essas coisas conseguem ver lá. Portanto, o mapa orçamental é a base das bases para que o empresário possa não só equilibrar as suas contas, possa ver onde está, possa tirar grandes conclusões. Por exemplo, ainda falando de empresas. Uma empresa só vai vender se as pessoas souberem que ele tem o produto. Se ele estiver lá escondido, na fábrica, ou no seu escritório, ninguém sabe que ele existe, pois vai ser difícil alguém comprar o produto. Mas se ele der visibilidade ao seu produto, seja de que forma for, há muitas formas de fazer propaganda, então ele terá uma probabilidade cada vez maior de vender mais. E, portanto, todas essas coisas são importantes para que o empresário possa fazer decisões sábias. É evidente que não é o papel que faz tudo acontecer. Não é o programa do computador que vai resolver o seu problema. É você que vai resolver o seu problema. Então, isto é apenas um instrumento de trabalho muito poderoso. A vantagem que eu vejo em uma pessoa fazer o mapa orçamental de uma maneira que é com este programa que a gente oferece, é que a pessoa visualiza automaticamente tudo o que acontece. Quando você introduz lá uma receita ou uma despesa, automaticamente o programa muda tudo daí para a frente, até o resto do ano, todos os valores, porque vai fazer o acerto dos saldos e de tudo o resto. Ao passo, alguns programas são tão sofisticados, programas de contabilidade, que é uma opção introduzir lá os dados, e aquilo fica para lá escondido alguns, a pessoa não consegue ver a causa efeito. Ou então, tem relatórios muito complicados que a pessoa nem entende bem o que é que ele está ali a dizer. Eu não sou contra esses programas, até acho que eles são muito importantes, mas é para empresas onde, de um certo volume, onde o número de entradas, o número de despesas e os pagamentos são tão complicados, que realmente aquilo é uma ajuda muito grande, e as pessoas que manejam esses programas são pessoas já qualificadas para saber não só manejar com o programa, mas terá conclusões devidas. Agora, para muito empresário, pequeno e médio, até isso é complicado. E é por esse motivo que os empresários, muitas vezes, ficam tão desmotivados, eles querem vender, ficam ali a perder horas, depois vão falar com o contabilista, também tem lá o seu método de fazer a contabilidade, para preencher as coisas à maneira do Estado, na verdade, e a pessoa perde o controle, ele não sabe a quantas a landa, ele perde a noção das finanças da sua empresa. Então, este método, que dá para o volume que você quiser, pode ser um bilhão por mês, mas tem a grande vantagem de que você tem a perceção ao lado daquilo que está a acontecer, porque você próprio é que introduz os dados. muitas vezes, só o facto do empresário ou a pessoa individual começar a introduzir os dados no mapa, receitas, as despesas, e olhar depois para os saldos e ver naquela semana está positivo, na outra está negativo e daí vai, vai, vai. Ao olhar para isso, analisar, pensar bem os porquês, como possivelmente melhorar e resolver os problemas, isso é que é o grande objetivo do mapa orçamental. porque se a pessoa apenas pôs-se para lá a preencher números e o que será, que será, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, repai, isso não vai mudar nada. Portanto, o objetivo do mapa orçamental é a pessoa ter a perceção a quantas anda, controlar as finanças, fazer decisões para que amanhã e depois da manhã para o mês que vem e para o resto do ano as coisas fiquem controladas. e ela sim pode fazer decisões sábias em relação à sua matéria, que realmente é uma coisa que está na boca de toda a gente, o mapa orçamental de Portugal, toda essa crise, etc, etc. Mas a verdade é que o problema não se limita ao mapa orçamental de Portugal, mas que é da nação toda, mas é também o mapa da pessoa em si, da família, o mapa de uma empresa pequena, média, grande, tudo isso deve ser, deve ser, como é que se diz, balanceado.